Oi, gente! Vim aqui hoje para contar uma outra história para vocês. É uma história de Páscoa, né? Já que está chegando perto da Páscoa, então eu vou contar uma história da Páscoa. É o coelho que não queria ser da Páscoa, que não era da Páscoa. Então, era uma vez um coelhinho muito bonitinho chamado Vivinho. Ele morava junto com a sua família, seus pais e seus irmãos. Vivinho adorava brincar. Ele tinha uns três amigos que ele gostava muito de brincar, que eram o Passarinho Florindo, a Borboleta Julieta e a Abelhinha Florinda. Belinda quer dizer o nome da Abelhinha. Então, Vivinho vivia com a sua família. Todos eram coelhos de Páscoa. Os pais sempre perguntavam, meus filhos, o que vocês querem ser quando crescer? Os irmãos logo diziam, Coelho da Páscoa, igual vovô. Coelho da Páscoa, igual você, papai. E você, Vivinho? E Vivinho sempre dizia, Não sei, eu ainda não sei. Pois bem, foi passando-se o tempo. O Vivinho e seus irmãos sempre iam para a escola de coelhos. Aprendiam tudo o que era para ser aprendido de coelhos. E sempre iam juntos para a escola. E quando voltavam, Vivinho sempre se atrasava e ficava para trás para esperar os seus amigos. Ele adorava brincar com seus amigos. E ficava brincando com seu amigo Florindo. E voava, o Florindo voava perto do Vivinho. Vivinho pulava e brincavam muito com também a sua amiguinha Julieta. E eram felizes junto com a sua outra amiguinha, a Belinda. Brincavam muito e Vivinho nem queria saber de aprender coisas de ser coelho da Páscoa. Pois muito bem. Foi chegando perto da Páscoa. Os pais de Vivinho tinham que ir nas fábricas para comprar os ovos de Páscoa. E foi. Foram em todas as fábricas da floresta. Na Neugebauer. Foram também na Nestlé. Na Cacau Show. Na Cacau Brasil. Todos os lugares que tinham ovos de Páscoa eles foram. E só recebiam um não. Não tem mais ovos. Já foi tudo vendido. Os pais de Vivinho voltaram para casa muito tristes. E agora como vai ser a Páscoa das crianças? Nós somos a nossa família tradicional em ser coelho de Páscoa e levar ovos para as crianças. Como vamos fazer? E aí o Vivinho teve uma ideia. Papai, mamãe. Manos, eu tenho uma ideia. Eu aprendi algumas coisas com os meus amigos. Eu aprendi com a Julieta. E com o meu amigo Florindo. Eu aprendi a tirar o pólen das flores. Ah, o que nós vamos fazer com o pólen de flores, Vivinho? Ora! A minha amiga Belinda é uma excelente doceira. Ela sabe fazer doces maravilhosos. E foram o que eles fizeram. E foram o que eles fizeram. Fizeram uma fábrica de ovos com mel. Porque a abelha faz mel muito bem. E aí todo mundo ajudou. Os irmãos de Vivinho, a Belinda, a Julieta, o Florindo. Todos ajudaram a fazer os ovos de Páscoa. Quando chegou a Páscoa, enfim, tinha ovos para todas as crianças. E os pais de Vivinho e os irmãos de Vivinho ficaram muito orgulhosos com ele. Porque agora ele já tinha uma profissão. E aí ficaram todos muito felizes nessa Páscoa. Gostaram da história? Então, desejo uma excelente Páscoa para vocês. Tá bom? E tem uma atividadezinha lá dessa história. Tá? Fazer um desenho bem bonito. Tentar escrever algumas palavrinhas. Pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para os irmãos, quem tiver. Tá bom? Beijo para vocês.